É o leão da bachada, se você não tá ligado, deixa ela passar O vestidinho da Ed Hard, pro rolê que tem mais tarde O hipnose e o vulgar é o que ela gosta de exanar Tipo capa de revista, com a sandália da Melissa Artigos da Carolina, ela faz a bala na barra Ela é chique, elegante, admirante, provocante, explonda o alto-falante Quando começa a dançar, estaciona o sandeiro, desce e vem que tem modelo Por isso que o baile inteiro parou pra ela passar Quando o DJ solta a cat, o chave se enlouquece Ela vem no top, é tipo o mundo pra lá e pra cá Olha como é que fica, hein? Oi, deixa ela passar Ela é de enlouquecer, ela é de alucinar Só vai chegar em casa quando o dia clarear O vestidinho da Ed Hard, pro rolê que tem mais tarde O hipnose e o vulgar é o que ela gosta de exanar Tipo capa de revista, com a sandália da Melissa Artigos da Carolina, ela faz a bala na barra Ela é chique, elegante, admirante, provocante, explonda o alto-falante Quando começa a dançar, estaciona o sandeiro, desce e vem que tem modelo Por isso que o baile inteiro parou pra ela passar Quando o DJ solta a cat, o chave se enlouquece Ela vem no top, é tipo o mundo pra lá e pra cá Olha como é que fica, hein? Oi, deixa ela passar Ela é de enlouquecer, ela é de alucinar Só vai chegar em casa quando o dia clarear Ela é de enlouquecer, ela é de alucinar Só vai chegar em casa quando o dia clarear Olha como é que ela vem Tá dançando a noite toda, requebra Tá tipo louca, coloca o gelo na boca e landa Só pra amestigar Não deixa ela passar Ela é de alucinar Tudo o jeito que ela gosta Quando o dia clarear Ela é de enlouquecer Ela é de alucinar Só vai chegar em casa quando o dia clarear Só vai chegar em casa quando o dia clarear Só vai chegar em casa quando o dia clarear Deixa ela passar Deixa eu chegar em casa quando o dia clarear Deixa eu chegar em casa quando o dia clarear Deixa eu chegar em casa quando o dia clarear Deixa eu chegar em casa quando o dia clarear Deixa eu chegar em casa quando o dia clarear